Música Bem-vindos ao Mágico do Pécio Especial E no programa de hoje eu vou falar sobre duas histórias bastante espaciais Que é o segundo volume de Omega Man, do Tom King E a Liga da Justiça, edição número 50, ou a 5, de acordo com a nova contagem Essas duas contagens realmente ficam bem estranhas Mas são duas sagas que não são cósmicas, mas se passam no espaço E que é engraçado como elas têm tons completamente diferentes A do Tom King é bastante pesada, é bastante mais voltada para a guerra Os dramas da guerra, a intervenção ou não de um elemento externo Num conflito interno, no conflito de algumas populações, de algumas culturas E a história que está dentro de Liga da Justiça, que tem aqui as edições 48 a 50 Ela fala sobre a mesma coisa, mas num tom muito mais leve São quase como se a mesma história estivesse sendo contada Mas para públicos completamente diferentes Bem, o Omega Man, aqui a gente tem as edições 7 a 12 Isso aqui é uma série que o Tom King publicou em 2016 Então demorou 5 anos para Panini trazer os dois encadernados As 12 edições desse autor que vem crescendo cada vez mais E que ele tem boas ideias, ele tem fases muito boas, de personagens muito bons O melhor dele é quando ele tem carta branca Não precisa mexer com um personagem específico ou outro De forma mais presa Ele tem o Kyle Reiner como um dos únicos personagens conhecidos Ou mais conhecidos das pessoas Mas existe uma carta branca, existe um Isso, vai lá, faz o que você quiser E o que consiste no Omega Man? Bem, basicamente o Omega Man, eu já expliquei no vídeo anterior Sobre os Omega Man, né, do primeiro volume É um grupo de rebeldes num setor espacial onde não tem Lanternas Verdes Isso desde que eles foram criados, acho que foi nos anos 80 Agora já esqueci, a pesquisa ficou para o vídeo anterior Mas agora no pós-renascimento Quer dizer, lá para 2016 mesmo, final de 2015, 2016 A DC resolveu trazer velhos conceitos para novos autores O Tom King era um desses novos autores Que tinha feito uma coisa ou outra e ganhou essa série E, bem, o Tom King tem um histórico, além da parte dos quadrinhos Mas um histórico profissional de ter trabalhado na CIA Principalmente nos conflitos do Iraque E isso é bastante proeminente em todas as suas atividades nos quadrinhos Essa dos Omega Man, que é de 2016, como eu disse Ela vai trabalhar muito sobre isso Porque o setor onde vive os Omega Man Ele é separado, ele é separatista Não tem nada a ver com os Lanternas Verdes Não pode entrar nenhuma Lanterna Verde lá Ele vive num certo equilíbrio entre seis planetas Entre seis espécies diferentes O problema é que, na verdade, esse equilíbrio é bastante falso Ele é criado através de alguns grandes líderes desses mundos Que vão explorar o máximo possível Os Omega Man, eles são sobreviventes de cada um desses mundos Rebeldes, que querem acabar com a Cidadela Que seria o governo central Que domina todos os planetas em volta E aí o Lanterna Verde, o Kyle Reiner Ele aparece nesse universo Uma pessoa completamente perdida Sem saber o que está acontecendo Vai para a Cidadela A convite do governante da Cidadela E nesse momento ele tem que deixar o anel dele Ele era Lanterna Branco nessa época Depois ele é sequestrado pelos Omega Man E a partir desse sequestro Que ele começa a conhecer Toda a maldade da Cidadela Que se pintava como um grande governo justo Para todos os planetas Aí o Kyle começa a descobrir como esse governo É completamente despótico Assassino Eles acabaram com o planeta inteiro Para poder extrair o máximo de minério Que existe dentro desse planeta E vender para fora Vender para o exterior Vender para o exterior Desse setor espacial O plano dos Omega Man Também é bastante sanguinário É uma resposta, é uma revanche Bastante à altura desse massacre Que eles proporcionaram E o Kyle está meio pesando na balança Ele não quer participar Obviamente de um massacre Ele acha que pode ter uma terceira via Uma via pacífica Mas ele apoia Ele aceita e é aceito Entre os rebeldes E bem, com o passar das edições A gente vai vendo como Esse conflito Que no fim é um conflito econômico Começa como um conflito econômico Ou pelo menos tem justificativas Em inspirações econômicas Boas ou más Para a extração Para a exploração completa O conflito começa a ganhar Cada vez mais força Até se transformar Em uma guerra generalizada Entre as castas mais altas As castas que realmente dominam E exploram E os explorados De todos os planetas Liderados Ou pelo menos Ouvindo a voz Dos Omega Man Enfim, vou mostrar um pouco da arte Porque senão não paro de falar E eu só estou assim Porque realmente gostei bastante Da história A arte é do Barnaby Bagenda Tirando o Iguara Que faz a edição número 7 Quer dizer Essa primeira edição Desse encadernado O Iguara Que é brasileiro E tem outros artistas Fazendo a colorização Que é do Romulo Farjado Jr E a arte final É dos próprios artistas O Bagenda E do Iguara E mesmo tendo dois Desenhistas diferentes Eles mantém Uma mesma estrutura Uma mesma estética De contar De narração De quadrinhos Porque ela também tem Uma importância narrativa O Tom King Ele utiliza Da narrativa gráfica Não só para contar Sua história Mas para Trazer outros elementos Que vão ser Metafóricos Às vezes vão dar Algumas dicas Sobre o que está acontecendo E sobre o Kyle Reiner O que ele está Achando E sentindo Ao participar Desses conflitos Agora imagina Se tudo isso Toda essa guerra Que está retratada Nessa história Dos Omega Men Desses Interesses econômicos Que vão forçar A destruição De uma cultura A destruição De um planeta O massacre De várias pessoas Imagina se isso ocorresse No nosso planeta E o local Que fosse massacrado Tivesse Não sei Petróleo talvez Ou trazendo um pouco Mais para perto Simplesmente madeira Simplesmente uma área De extensão agrícola Ótimo nome Extensão agrícola Para não falar Que você está Desmatando completamente Para plantar soja E explorar Economicamente A terra Destruindo a natureza Destruindo as pessoas Que moram em volta E sem realmente Trazer alguma coisa Para o próprio país Existem vários Desses elementos Todo esse lance De exploração Exploração desenfreada Descontrolada A gente vê Em vários países Eu estou falando Do petróleo Principalmente Na região da Península Arábica Mas também tem petróleo Por exemplo Na Venezuela A exploração E a extração Desse petróleo A tentativa De algumas empresas De quererem Sugar O máximo Desse recurso natural Sem deixar nada Para o próprio Para o próprio País de origem Seja Venezuela Seja Brasil Brasil com as florestas Que estão sendo destruídas Dizimadas Os povos Tanto povos ribeirinhos Tanto os povos indígenas Que moram Nessas matas Sendo massacrados Fisicamente Ou massacrados Porque o local Que eles vivem Não dá mais Para se viver Por causa de mineração Por causa de garimpo Aí a gente tem O garimpo Que está envenenando Os rios Envenenando a comida Dessas pessoas Mas saindo do Brasil Também tem isso Na Argentina No Chile No Peru Uma resistência enorme Desses povos Que vivem Em regiões Que são Super ricas São super ricas Em minério São super ricas Na área florestal Na área Na fauna Na flora Elas são super ricas Nos recursos naturais E tem Interesses econômicos Querendo dizimar Completamente Explorar Exatamente Esses recursos naturais E quando Acontece isso Pessoas Acabam morrendo Então Enfim O Omega Man Ele vai trazer Essa Essa questão Ele vai discutir Justamente isso Ou não Ou não Eu estou viajando E o Omega Man Simplesmente é uma história Escapista Porque afinal Quadrinho não fala de política E da mesma forma Que quadrinho não fala de política A gente tem Liga da Justiça Aqui a história Ela é muito mais simples Ela é do Cispo Rie Com Aaron Lopresti O Matt Ryan Na arte final E David Barron Nas cores O grupo principal Da Liga da Justiça Né? Superman Batman Leia Maravilha Flash Lanterna Verde Vão atender Um chamado No espaço Lá eles descobrem Uma nave Que está A deriva E dentro da nave Tem um monte de Criança alienígena Que eles nunca Viram Ouviram falar Na vida E aí A partir do momento Que eles tem contato Com essas crianças Eles vão até o planeta Delas Até o local de origem Delas E descobre Uma sociedade Que é dividida Entre duas castas A casta biológica E a casta tecnológica Em determinada idade Eles se juntam Para um lado E para o outro E eles não se bicam Não se bicam completamente E tem uma imperatriz Essa imperatriz Ela tem as duas características A biológica E a tecnológica Só que Ao invés dela Unir o mundo De certa forma Ela une Mas ela é completamente despótica E nessa mão de ferro Que ela domina A liga da justiça Quando chega Ela liberta o povo Mas o que é libertar Uma população? O que é chegar A um exército Num país Completamente diferente E não saber Nada da cultura Daquele país? Eles libertaram mesmo De uma mão despótica De uma imperatriz Que queria a morte De ambos os lados? Ou não? Esse novo planeta Que agora não tem mais Essa líder O que vai acontecer com ele? Ele vai Todo mundo vai dar as mãos Vai dançar com o baiá E está tudo bem? Será que é isso Que vai acontecer? Será que é isso Que ocorre várias vezes Com várias incursões Desses ditos países De primeiro mundo Que tem seus exércitos E vivem E ganham dinheiro Sobrevivem por causa Da guerra que eles fazem Em outros países Chegam lá Massacram Quem tem que massacrar Em busca de uma certa liberdade Que eles dizem Que é liberdade Que eles dizem Que é democracia Ou então Plantam armas E começam a armar Populações Para se revoltar Mas uma revolta Controlada A partir do momento Que você cria Novos líderes Que você Que esses países Conseguem dominar E bem Depois que esse país É completamente destruído E modificado Esses exércitos Eles saem E deixam um buraco Um buraco Que pode ser explorado No caso da Liga da Justiça Quando a Liga Chega lá É uma Liga bem Liga da Justiça Sem limites Até o tom da história Eu acho que ele é bastante Eu não sei se ele chega A ser infantil Mas ele é bastante simples Muito mais Do que o Omega Man Ele mostra Uma Liga da Justiça Que chega no mundo novo Faz tudo isso E depois se vê Numa situação de Putz Eu tenho que ficar aqui Para tentar controlar E transformar esse mundo E colocar esse mundo nos eixos Mas o que é colocar esse mundo nos eixos? Eu que não conheço a cultura Nada da cultura desse local O que é importante Para essas pessoas O que não é? Será que eu Liga da Justiça Chegando nesse local Tirando uma déspota Eu não vou estar virando um déspota também Porque eu vou impor O que eu acho que é certo? Então existem essas discussões Quem capitaneia as discussões É a Mulher Maravilha Eu acho muito legal Pega esse lado diplomático Da Mulher Maravilha Para questionar Qual o papel da Liga da Justiça Nesses outros mundos Eles estão libertando? Então Mas o que é a liberdade? O que é essa interferência cultural Que eles estão causando? E isso vai se desenvolver Ao longo de três edições Bem legais Eu acho muito bom O Superman O Flash O Flash eu acho que é o mais apagado O Superman Ele é todo crente Acredita que Ele está fazendo o melhor mesmo E se envolve O Batman quer se manter Afastado Mas ele acaba Ficando Sendo uma figura Mais para o final da história Mais despótica ainda O Lanterna Verde E o Flash São os mais apagados Como eu disse Mas é uma história Bem legal Gostei bastante Mas como eu disse Entre as duas Omega Man é melhor escrito Omega Man é mais profundo No que dá para ser profundo Nessa história de quadrinhos Mais mainstream Mas a Liga da Justiça Ela pega um público adolescente E ela passa uma mensagem interessante Sobre esse questionamento da guerra E qual Até que ponto Uma sociedade Pode chegar na outra E impor Os seus costumes O seu ideal Do que é Bom ou ruim Interessante Eu acho que Vale a pena Fazer uma leitura Dessa história O Bom que liga Da Justiça 50 Você pode comprar Só essa edição Se achar interessante Essa história E pronto Você leu só isso E beleza Ela tem mais uma historinha Pequenininha Que era uma daquelas Historinhas de backup Que vinha Em Novos Deuses The Mysteries of Love in Space E aí tem essa A Vovó Pondade Esse pessoal aqui É uma historinha também completa Mas o principal Essa Essa história Que lembra muito Tramas de ficção científica Espaciais Daquelas Ficções de exploração Sabe Tipo Jornada nas Estrelas Star Trek Que inclusive Tem alguns episódios Bem nessa vibe De trazer esses questionamentos Questionamentos Em seres E coisas fantásticas Locais alienígenas Mas que também Tem tudo a ver Com o nosso próprio mundo Com as nossas As nossas interações Seja no ponto de vista macro De culturas diferentes Seja no ponto de vista mais micro Dentro Dentro De uma cidade Que também Produz E tem conflitos De culturas diferentes De pessoas E populações Completamente diferentes Enfim Gostei Achei uma leitura Muito bacana Esse foi Liga da Justiça E Omega Man Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o papo Do Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem o Fortaleza Quântica Busca o Fortaleza Quântica Lá no Spotify Ou no Anchorage Ou qualquer agregador De podcast E aí vocês vão ver Vários programas Eles são de certa forma Atemporais Mas eu e amigos meus A gente fala sobre filmes Séries, quadrinhos De uma forma Que pelo menos eu acho Bem divertida Além disso Tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Omega Man Lanterna Verde Liga da Justiça Essas histórias Essas revistas Da Panini Elas estão na Amazon Mas também tem as lojas Especializadas As comic shops E bancas de jornal E a própria loja da Panini Mas entre todas essas Ok Privilegia as bancas de jornal As lojas especializadas Porque elas estão precisando Sobreviver Nesse momento de pandemia Onde a gente não pode Nem mais ir Nessas lojas Elas vendem De forma De forma digital Pelo correio Mas Se não puder comprar nelas Privilegia a Amazon Pelo link do Chapéu do Presto Que aí pelo menos Ajuda o canal A se manter E trazer coisas novas Trazer outras revistas E mais E mais discussão Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Comentem nos comentários Pra gente conversar Sobre essas questões Que eu levantei A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau Tchau Tchau